Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Semana do QDC aqui na Engerral. Como alguns de vocês já sabem, eu considero o quadro de distribuição, que no caso é o QDC, Quadro de Distribuição de Circuitos, o coração da instalação elétrica, né? Porém, eu sei também que muitos alunos aqui do canal têm inúmeras dúvidas sobre a montagem, sobre dimensionamento dos quadros de distribuição. Tô certo? Bom, e aí? Você por um acaso sabe de cabeça tudo que um eletricista profissional de verdade é obrigado a instalar no quadro de energia? O famoso quadro de distribuição de circuitos? Pensando nisso, resolvemos criar a Semana do QDC aqui na Engerral. E vamos exibir uma série de vídeos ao longo de toda essa semana, respondendo as principais dúvidas que já apareceram aqui no canal sobre quadro de distribuição de circuitos. Olha que legal! E pra começar bem essa semana, iremos iniciar falando sobre eles, os dispositivos de proteção obrigatórios a serem instalados em um quadro de distribuição de circuitos. Bora pra aula? Então, turma, a montagem de um QDC envolve muitos componentes, desde anilhas, cabos, terminais, até barramentos, conectores, e também o mais importante de tudo, os dispositivos de proteção. Daí vem o assunto da aula de hoje. Vamos entender a fundo o que são esses dispositivos, pra que eles servem e por aí vai. Os dispositivos de proteção são os equipamentos utilizados para proteger as instalações elétricas e seus ocupantes contra choques elétricos, curto-circuito, sobrecarga e surtos elétricos. Esses componentes são tipo um seguro de vida da instalação. Se houver qualquer anomalia elétrica, a função dos dispositivos de proteção é atuar automaticamente, evitando danos à instalação e, claro, aos usuários também. Olha o quão importantes são esses caras aí. Os mais comuns utilizados em instalações residenciais e também de uso obrigatório por norma são os disjuntores termomagnéticos, os dispositivos de proteção contra surtos, que são os DPS, e também os interruptores diferenciais residuais, os IDRs. Por isso, saber dimensionar corretamente esses dispositivos é essencial para estar prevenindo acidentes, como sobrecargas, choques e até mesmo a queima dos eletrodomésticos, tá? Vamos começar, então, explicando um pouco sobre os disjuntores termomagnéticos. O disjuntor termomagnético, como o próprio nome já indica, possui dois tipos de proteção, uma por efeito térmico e outra por efeito magnético. A proteção térmica protege a instalação elétrica contra a sobrecarga do circuito. Ela ativa um dispositivo que é sensível ao calor e provoca abertura do mesmo. Essa chapinha bimetálica aqui, ó, que é a responsável por essa proteção térmica. À medida que a temperatura começa a subir, devido à sobrecarga no disjuntor, ela começa a curvar e dispara o gatilho para desligar o disjuntor. Já a proteção magnética, ela protege a instalação elétrica contra um curto-circuito. Essa proteção já é feita por uma bobina em conjunta com um pistão metálico. Ele fica dentro da bobina, porém não tem contato físico com ela. Essa bobina aqui, ela faz a proteção contra o curto-circuito. Como sabemos, quando temos uma corrente elétrica percorrendo um cabo, ela gera um campo eletromagnético ao redor desse cabo. Então, quando nós temos o curto-circuito, nós temos uma elevação nessa corrente que faz o pistão dentro da bobina empurrar o mecanismo de desarme do disjuntor, devido a esse campo que gerou além do excedente, né? Legal como que funciona o disjuntor, né? Além disso também, pessoal, foi estipulada uma curva de ruptura para cada tipo de carga no disjuntor. E eles nomearam essas curvas nas categorias B, C e D, as mais convencionais aí. Essa curva de ruptura nada mais é do que o tempo em que um disjuntor irá suportar uma sobrecarga, uma sobrecorrente. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre curvas de disjuntores, já vai escrevendo aí nos comentários que eu trago na semana do que a DC ainda se der, tá bom? Então escreve aí, quero um vídeo sobre curvas, tá André? Agora vamos falar de outro dispositivo de proteção obrigatório, que no caso é o DPS. O DPS, pelo nome Dispositivo de Proteção Contra Surtos, ele é um componente designado a proteger os equipamentos eletroeletrônicos contra picos de tensão que podem vir da rede elétrica ou até mesmo da rede telefonia. Geralmente, esses picos são causados por descargas atmosféricas ou por oscilações na rede de distribuição de energia, tá? Existem três classes de DPS. Classe 1 são utilizados como proteção primária, então ele é mais instalado em ambientes expostos a descargas atmosféricas diretas, como áreas urbanas periféricas, né, bairros mais afastados, ou áreas rurais. Eles, em média, são instalados nos quadros primários, que a gente chama também de QGBT, Quadro Geral de Baixa Tensão, tá? Em média, também são instalados no padrão de entrada, classe 1. Classe 2, dispositivos com capacidade para drenar correntes induzidas que penetram nas edificações, ou seja, os efeitos indiretos de uma descarga atmosférica, dando um exemplo melhor. Eles são utilizados em áreas urbanas e são instalados nos quadros de distribuição de energia. Então, se você vê um quadro dentro de uma casa, ele precisa ter um DPS classe 2 instalado, tá bom? Classe 3, dispositivos destinados à proteção fina de equipamentos. Eles são instalados próximos aos equipamentos e são utilizados para proteção desses equipamentos que estão ligados direto à rede elétrica, através de uma tomada, ou através de linha de dados também, até mesmo linha telefônica. A NBR 5410, em seu item 5.4.2, estabelece a obrigatoriedade do uso de DPS. Então, se você entregar uma instalação elétrica sem DPS instalado no quadro de distribuição principal, você não está entregando um serviço profissional ao seu cliente. Afinal, é um item obrigatório por norma. E te falo mais, se um dia um profissional habilitado for laudar a sua instalação ou até mesmo fiscalizar a instalação, você pode responder por cobrar por uma mão de obra que é desqualificada. Então, que fique claro isso. E pelo amor de Deus também, né? Um DPS está custando menos de R$50. É a coisa mais fácil de se instalar. Então, mostra para o cliente que uma peça de R$50 vai proteger todos os eletrométricos da casa dele. Só as TVs de hoje em dia custam a média de R$5.000, cara. Então, é burrice você não instalar DPS. E por fim, talvez o mais importante é o dispositivo DR. Esse dispositivo salva vidas, tá? Os IDRs, que são os interruptores diferenciais residuais, são componentes que desligam automaticamente um circuito em caso de uma fuga de corrente que ultrapasse os 30 miliamperes. A fuga de corrente acontece por três motivos principais. Primeiro, uma instalação mal feita. Segundo, desgaste da isolação do cabo elétrico, né? O desgaste da capa dele. E no pior dos casos, na hora do choque elétrico. Então, na prática, se uma pessoa está tomando um choque, por exemplo, o dispositivo DR identifica que está havendo um desvio da energia e na hora ele atua. Ou seja, ele desarma desligando a energia daquele ponto que está sendo tomado o choque. É como se alguém visse que outra pessoa está tomando choque e corresse lá no quadro de distribuição e soubesse qual disjuntor tem que desligar. Só que o DR faz isso de forma automática e imediata. E vale lembrar também que o uso do IDR não dispensa o uso do disjuntor, tá? Aquele que a gente acabou de aprender. A não ser também que você encontre um DDR, que aí ele já tem duas funções. Esse DDR, ele é um disjuntor e já é um DR também. Vamos dizer assim. Só que é mais difícil. Eu confesso que já tem muito tempo que eu não vejo DDR disponível para venda nas lojas. Até hoje eu só vi um na minha vida. Agora digo mais, hein? No item 5.1.3.2.2 da NBR 5410 fala sobre os locais onde o DR é obrigatório. Então ele fala que circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro, no caso banheiro, né? Circuitos que alimentem tomadas de correntes situadas em áreas externas da edificação, como garagens, corredores externos. Circuitos de tomadas situadas em áreas internas que possam alimentar uma área externa. Então você está usando um equipamento da garagem e liga numa sala, ali tem que ter, né? Circuitos que em locais de habitação sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagem, demais dependências, que tudo que possa estar molhado ou em uso normal que possa ter lavagem ali. E circuitos em edificações não residenciais que tenham essas mesmas condições aí de cozinha, lavanderia, área de serviço, por aí vai. Tá visto que em uma instalação residencial tem que ter dispositivo DR, pelo menos em algum dos circuitos. Isso é obrigatório. A gente lava as nossas casas, tem área molhada, então tem que ter. Só que aí você deve estar se perguntando também, André, tem algum local que não é necessário instalar dispositivo DR? Bom, por exemplo, em um QDC de uma loja de shopping, você não vai precisar usar o DR, já que a maioria das lojas, elas não possuem áreas molhadas, como cozinha e banheira. Essas lojinhas têm só o ponto de uso ali. Então, nesse caso, é um caso que eu, por exemplo, posso optar em não colocar o DR, né? Porque não tem área molhada. Bom, ficou claro, então, nessa aula sobre os três dispositivos distintos de proteção que devem estar obrigatoriamente instalados, por exemplo, em um quadro de distribuição residencial. Revisando, são eles o quem? Disjuntor termomagnético, DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, e o IDR, que é o interruptor diferencial residual. Agora, você não vai continuar dando esse mole de não instalar esses dispositivos, né? Ah, e ó, uma coisa importante. Ao longo dessa semana, eu não quero mais ouvir a famosa desculpa, o cliente não aceitou comprar DR nem DPS, por isso eu não instalei. Nós vamos mostrar uma técnica que descobrimos recentemente, tem a ver com o lado financeiro, e já aplicamos em um cliente que queria baratear a instalação, e aí ele falou que não precisava desse negócio de DR e DPS, que o vendedor tinha falado que ele não precisava. O Charlão vai contar essa história pra gente ao longo dessa semana, e vai vir aqui, e a gente vai conversar sobre isso. Se você quiser saber mais como que o Charlão convenceu o cliente, escreve aqui nos comentários. Vem explicar essa técnica aí de convencer o cliente a comprar DR, Charlão. Coloca aí nos comentários que o Charlão vem, tá bom? Até aqui ficou entendido, então, turma? Mas, ó, podem ficar tranquilos que nós não vamos parar por aqui, afinal, nós estamos na semana do QDC na Engerral. Vai me dando a moral aí, já compartilha a nossa semana com ao menos um amigo seu no WhatsApp. Chama ele pra vir assistir essa série de videoaulas aí, tops, sobre quase distribuição, combinado? Porque amanhã, a partir das 19 horas, estaremos ao vivo aqui no canal com uma live exclusiva, falando sobre três coisas que você talvez não saiba sobre o quadro de distribuição, e realmente tiramos esses assuntos aí do fundo do baú pra trazer pra vocês. Então, se prepare, beleza? Ficou curioso? Desejo participar da nossa live. Fala aí nos comentários. Quero estar nessa live, André. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre o assunto de hoje, escreva também aí nos comentários qual foi a sua dúvida. Nossa, eu acho que eu pedi umas quatro vezes pra escrever nos comentários aí, né, Breno? Escreve nos comentários o que você quiser aí. Importante você comentar. E pra você que tem dificuldades em saber quais dispositivos usar e como ligar todos eles também no quadro de distribuição, eu vou ter um convite especial pra te fazer. Nós decidimos abrir algumas vagas para o curso de eletricista profissional da Engerral. E vai ter uma condição muito especial pra essas vagas. Lá dentro do curso, você vai aprender detalhadamente como montar todos os tipos de quadro de distribuição, sejam eles monofásico, bifásico, até mesmo trifásico. E o melhor, tudo passo a passo e com a nossa orientação. Pra você ter acesso a essa condição, basta você tocar no link que eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Vai estar escrito Grupo de Zap, tá? Você vai entrar pra um grupo VIP de WhatsApp e lá nós vamos passar todas as informações de como que você vai poder fazer parte dessa turma especial aqui da Engerral, tá? Só não deixa pra depois, porque as vagas no grupo VIP elas são limitadas. É muita gente, então a gente tem que limitar. E lá também tem mais vídeos da Engerral pra você assistir. Então você clica aí e continua maratonando o nosso canal. Combinado? Tchau, obrigado e te vejo lá no grupo de Zap.